Oi gente, sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa, eu sou a Rafa, a Rafa Laleitão e é um prazer receber vocês aqui. A receita de hoje é um biscoito crocante, salgado, delicioso, ele é rústico, gente, ele é perfeito, tá? Ele é muito maravilhoso, com pouquíssimos ingredientes, é a cara das férias, é a cara de praticidade e de coisa gostosa. Então, antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Se puder, compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas, com pessoas que se identificam com o estilo de receita zero açúcar, zero glúteis, zero lactose. Esse é o canal certo pra ser compartilhado. Essas etapas de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar é fundamental pra eu conseguir manter as receitas aqui no canal. Ah, Rafa, só uma pessoa. Gente, uma pessoa, se todo mundo pensar assim, ninguém vai curtir o vídeo. E se todo mundo pensar em contribuir, todo mundo vai ajudar muito o canal. Então, você faz total diferença. Não deixa passar em branco, não. São só alguns segundinhas, não te custa nada. É impossível custar alguma coisa. Só se você quiser ser membro aqui do canal, que também contribui super mega demais, aí pode se custar um pouquinho. Também tem o Valeu Demais, que vocês colocam a quantia que vocês querem contribuir aqui pro canal. Gente, eu tô lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa. E se fizer esse biscoito, me marca lá no Insta, que eu consigo ver, comentar e compartilhar com todo mundo como ficou. Agora vamos pra essa receita sensacional, maravilhosa. Antes, beijo Gael. Beijo Lília. Olha eu aqui. Gael é o filho da Lília, que sempre tá aqui presente, ama ver os vídeos aqui do canal. E eu tenho que mandar um beijão pra essa família linda. Então agora vamos pra essa receita sensacional, maravilhosa. Vem comigo. Em um pote vamos adicionar aqui um ovo. Gente, essa receita é super prática, então merece a sua curtida, não é mesmo? Não deixa passar em branco não. Agora vamos adicionar uma colher de sopa de azeite. Pode ser a gordura da sua preferência, mas o azeite é muito mais saudável. Adicione sal a gosto. E agora vamos mexer super bem. Vamos mexer aí, misturar muito bem o azeite com ovo, sal. E é isso, gente. Muito sem mistério. Pode ser com uma colher, com uma espátula. E se você gostou desse vídeo, dessa receita sensacional, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas. Agora eu vou adicionar meia xícara de goma de tapioca, massa pronta de tapioca. É essa daqui que eu estou usando. Olha, essa daqui pronta pra fazer, sabe? Na frigideira. E, gente, pode ser também a quantidade total de massa de tapioca, tá? Agora eu vou adicionar meia xícara de polvilho doce, mas se vocês quiserem, não precisa ser o polvilho doce. Pode ser uma xícara da massa de tapioca pronta. Agora temperos a gosto. Estou colocando meia colher de chá de lemon pepper, meia colher de chá de manjericão desidratado. E também coloquei orégano. Se vocês tiverem alecrim também, super combina. E vamos misturar super bem. Como eu disse, eu adicionei o polvilho doce. Então vai ser necessário de uma a duas colheres de sopa de água. E é, se necessário. No caso, se vocês usarem tudo da massa de tapioca, uma xícara, né? Da massa de tapioca. E não vai ser necessária a parte da água, porque ela já é úmida, né? Ela já é pronta. Então não precisará da água. Se vocês utilizarem o polvilho doce como eu, aí é necessário. Vamos misturar super bem, até que essa massa fique bem uniforme. Eu coloquei uma colher. Agora eu vou colocar a segunda colher de sopa de água, porque foi necessário. A massa ficou muito pesada. E a massa tem que ficar levinha. Então agora eu vou misturar novamente. E, gente, vocês acreditam? É isso, o biscoito. E parece que não vai dar certo. E dá certo. Ele fica mega crocante, aromático, delicioso. Esse é o ponto da massa, gente. Agora é muito fácil. Vou pegar aqui uma assadeira de tamanho médio a grande. Quanto maior, melhor. Porque quanto mais fino ele ficar, mais crocante ele vai ficar. E não precisa untar. Eu untei porque eu, sei lá, eu sofri um problema aí na minha cabeça nesse momento. Porque eu acabei esquecendo qual era a receita e eu acabei untando. Mas não é necessário. Pode ir por mim, tá? Já fiz várias vezes esse biscoito. E não precisa untar. O truque mesmo é espalhar super bem na forma toda. Vamos espalhando pra que ele fique bem fininho, uniforme, né? Todo igual, mesmo tamanho de massa, mesma espessura por toda a forma. E agora vamos levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 10 minutinhos. O tempo pode variar de forno pra forno. Quando ele sair totalmente da forma assim e tiver douradinho, crocante, tá super pronto. Aí é só retirar, deixar esfriar um pouquinho, porque ele vai ficar mais crocante ainda. E aí, depois é só partir de forma rusca, gente. Com o facão mesmo. E olha isso! Fica muito crocante. E delicioso demais. Aqui, gente, eu coloquei nessa cestinha. Ó! Gente, fica aparecendo. Sabe aqueles biscoitinhos que fazem de massa de pizza? Que colocam alecrim e tal? Eu esqueci o nome. Mas tem um nome. Tá aparecendo isso. Tá muito bom. Quanto mais fininho ficar, mais crocante vai ficar. Fica muito gostoso. Vocês podem usar o temperinho da preferência de vocês. É fácil de partir, né? Porque tem que ser assim, bruto. É um biscoito rústico. E fica muito saboroso. Combina pra ver um filme. Combina pra uma sexta-feira. Pra um fim de semana. Esse biscoito é perfeito, gente. Façam. Hum! Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Que eu respondo o mais rápido possível. Você não pode sair desse vídeo com dúvida, ouviu? Até porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa. E eu já te respondendo, a gente já vai, ó. Tirar a dúvida de várias outras pessoas. Gente, nesse izinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receita do canal ali. É só clicar ali que já vai direto pra lá. E eu sei que vocês amaram esse vídeo, né? Então vem maratonar aqui o canal Natu com Rafa. Isso ajuda demais também o canal a se desenvolver. E aqui na descrição do vídeo tem todos os ingredientes detalhadinhos e playlists relacionados. Inclusive a Bora Maratonar Natu com Rafa. Gente, se fizer essa delícia, marca lá no Insta, que aí eu consigo ver. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo. Tá esperando o quê? Ai, 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 gente. Ajuda muito. Meu, muito, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Façam, gente. Façam que é divino, é maravilhoso. É tudo de bom. Então... Façam.